O Barbosa, mas a bola à frente, reclama de um empurrão, olha o Caio, Luiz não viu falta, a bola volta para o Elias, Elias pé direito, na hora do chute, força, ele contra o Adriel, duas mãos na cintura, respira fundo, partiu o Thiago, pé direito na bola, gol do Inter! Ele contra o Thiago Barbosa, Juan dominou, está sozinho, tem dois em cima dele, melhor para o Thiago, sai jogando o Lucas Mazete, foi para Porto Feliz, Rio Claro, Araraquare, agora em Barueri, o Corinthians só jogou em Franca, e está jogando pela primeira vez fora. Morira, lá na frente com o Brown, por baixo a marcação do Thiago Barbosa, mas é isso que a dois RB, Thiago concentrado, Thiago na cobrança, é gol do Internacional! Ative o Brasil, boa tarde já! Boa tarde, Serginho, as expectativas são as melhores possíveis, como a gente destacou na abertura, o nível técnico agora sobe, os confrontos ficam... João Guimarães, soltou a bola, Matheus, bola pelo alto, João foi bloqueado, afastou o Lucas. Gramado com essa correria aí, calor que está para essa garotada, não é mole não. Aí o Lourenço tentou passar pela marcação do... Leonardo bebê ali na marcação. Lá na frente com o Lourenço, matou no peito, botou no chão, encarou a marcação do Thiago Barbosa, melhor para o zagueiro do Inter. Olha a bobeira da saída de bola do Inter, bola fica com o Linense, aí o Vitor acaba perdendo o lance, e o Mazete não conta como parada, ainda pode parar três vezes para mudar até quatro jogadores. Lucas, recebeu, dominou, Matheus Monteiro. Onde está o zagueirão do Inter, onde está o Thiago Barbosa? Leonardo. Fez o passe lá na frente, boa bola para o Caio, Lucas Mazete vem cruzamento! Gol! Gol! Roney, dele para o Thiago Barbosa. Dividiu com o Andy Clayson. Faz o passe lá na frente para o Nicolas. Léo Borges.